Fortaleza e Fluminense, Rafael Claus, olha aí o primeiro gol aí, foi do Galhardo, vamos ver a legalidade dos gols Olha, o Moisés chutou e o Galhardo estava em posição legal, depois que o goleiro soltou e fez aí 1x0, gol lícito Vamos ver todos os seis gols, olha o segundo gol, o Moisés passou por todo mundo ali, fez o gol indiscutível, né? Não tenho o que comentar, agora o primeiro gol aí do Alain, olha que ele estava, o Tinga estava dando condição lá Olha aí, o Alain saiu de trás, está aí e fez o gol, o primeiro gol aí do Fluminense O Moisés sai do seu campo, o Galhardo lança e ele sai do seu campo, não há impedimento E ele foi lá e deu a paulada e fez aí o terceiro gol do Fortaleza, 3x1 E olha aí os 3x2, o John Kennedy deu uma de futsal e meio metro ele fez o gol, o golaço E os 4x2 aí, depois do chute, 2 do Fortaleza em posição, legal Qualquer um dos dois tinha condição de fazer o gol, 4x2 Muito bom, arbitragem, parabéns, Rafael Claus, Danilo Ricardo e Miguel Catânio É isso aí!